Alô! 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 Planeta Terra! Alô, alô! Sejam muito bem-vindas! Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou a Camila. Eu sou o Caramelo. E hoje vamos falar um pouco sobre como que o coronavírus e a quarentena têm influenciado na rotina escolar, não só no Brasil, mas no mundo. A gente já vai explicar isso rapidinho. Mas antes da gente começar, queria primeiro dizer que essa gravação está sendo feita remotamente, então o áudio possa dar algum problema durante o episódio. Enfim, a qualidade não vai estar como a gente já está acostumado, mas acho que todo mundo consegue sobreviver com isso porque o momento que a gente vive pede que isso seja feito, correto? Correto, correto, ótimo. Queria também dizer que o objetivo inicial desse episódio era a gente gravar sobre EAD, ensino à distância. Só que esse episódio que a gente está gravando agora, a gente vai abordar mais como que está a rotina das escolas durante a quarentena e o distanciamento social. Então, como que está a rotina dos alunos, dos professores, dos funcionários, da comunidade escolar. Mas, em breve, a gente vai lançar um episódio discutindo EAD. Então, quais as vantagens e desvantagens da EAD. Obviamente, a gente vai acabar esbarrando em EAD durante o episódio porque algumas escolas estão tentando instituir o ensino à distância durante esse momento. Obviamente, não é um ensino à distância que foi pensado e planejado com muita antecedência por conta de como as coisas se desenrolaram. Mas, enfim, a gente aborda melhor no próximo episódio o EAD. A gente vai tratar aqui mais sobre rotina e como que estão as escolas nesse momento. Isso aí. Muito bom. Antes da gente ir, queria agradecer a todo mundo que contribuiu com áudios, com textos. Enfim, não vou citar nominalmente cada um porque a gente recebeu mais de 15 áudios. Eles vão ser tocados ao longo do episódio. Mas queria agradecer muito a força de vocês. E quem quiser contribuir, quem quiser mandar algum áudio e contribuir para a discussão, pode enviar através do nosso contato, tá bom? Tanto o contato, como o episódio, como que... Ah, como que eu faço para ajudar vocês financeiramente? Porque o nosso podcast, o nosso projeto, só é possível graças às pessoas que nos apoiam, seja financeiramente ou seja com divulgação. Tudo isso você encontra no nosso site, que é o aluciencia.com.br. Tranquilo? Tranquilidade. Show. É ruim ter que ficar à distância e toda hora ter que ficar pedindo confirmação, né? É claro. É para ver se o aluno está acordado. Camila, o que você achou desse tema aí? Achei bom. Vocês conseguem me ver, ó. Eu estou sorrindo. A frase que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos é Então, eu vou pedir que todo mundo mute o microfone para não dar interferência no fundo. E a gente ouve pai e mãe falando no fundo. É maravilhoso, cara. Panela sendo lavada. Como que é? Aspirador de pó. Cachorro. Mais da hora é quando vem um cachorro na frente da tela do aluno. Aí todo mundo... Ah, gente. Bom, bora lá para o episódio, então. Bora. Bom, antes da gente começar a discussão, acho que cabe uma breve explicação, né? Apesar de que todo mundo está acompanhando, tem acompanhado o momento que a gente está vivendo ultimamente. Estamos passando, não só o Brasil, o mundo inteiro, por uma situação de pandemia causada pela Covid-19, né? O coronavírus. E, enfim, isso fez com que a gente mudasse a rotina do dia para a noite. E essa rotina não aconteceu só com a mudança da rotina escolar. Aconteceu com a mudança de toda a rotina e todo o dia a dia do trabalhadores, enfim, do mundo inteiro. Eu não vou nem ficar dizendo aqui muitos números, porque eu não sei, esse episódio ainda vai ao ar ainda essa semana que a gente está gravando. Mas até lá esses números podem ter mudado. Mas no momento da gravação agora, a gente tem só no Brasil mais de 100 mil casos e mais de 7 mil mortes. E esses números, a tendência é que eles aumentem nos próximos dias, nas próximas semanas. Quem tem acompanhado o trabalho do Atila e de outros divulgadores da ciência tem acompanhado bastante como que isso está se desenrolando. Tá bom? Então, vamos abordar como que isso aconteceu, como que essas mudanças deram-se na escola. Para quem não sabe, tanto eu quanto a Camila quanto o Caramelo, a gente ou trabalha ou trabalhou em escola. Então, Camila, você trabalhou, mas atualmente não está trabalhando em escola, né? Não, não estou mais dando aula, no caso. Tenho feito uns trabalhos relativos à educação, mas por enquanto estão paralisados. Mas eu trabalhei dando aula. Ótimo. Caramelo, você é professor atualmente aqui da Rede Particular de São Paulo, correto? Exatamente. Professor desde o começo do ano. Comecei esse ano nessa escola. Mas tinha sido professor cobrindo uma licença maternidade ano passado por seis meses. Também numa escola particular. Essa é a minha experiência como professor. Fora de professor, fiz aquelas coisas, né? Fibi de vários projetos, mas como professor, dois aninhos de professorado. Um aninho de professorado. Eu também faço parte, né? Trabalho numa escola da Rede Particular de São Paulo. Então, ao longo do episódio, a gente vai trazer, obviamente, um recorte muito da nossa vivência da Rede Particular ou pública da cidade de São Paulo. Mas os nossos áudios, a gente recebeu áudio de vários lugares, inclusive de Itália, Portugal, Finlândia. Bom, enfim. Alguns áudios que a gente vai tocar aqui ao longo do episódio. Quem puder contribuir com visões de outros lugares, sinta-se à vontade aqui de falar com a gente. Tranquilo? Bom, vamos lá. Como que o coronavírus, a Covid, tem afetado as escolas? As escolas tiveram que, por conta do isolamento social, pararem as atividades e foi todo mundo pra casa. Então, agora, os alunos estão num período de quarentena, num período de isolamento social. E isso traz uma série de mudanças. Então, vamos começar pelos alunos. Oi, parceiro. Tá na linha? Oi, Camila. Então, eu sou a Nova Arenga. Eu tenho um filho de 13 anos, o João Gabriel. Nós moramos em Portugal, em Vila Nova de Gaia, que é aqui no Porto, né? No norte do país. E o João estuda na Escola da Ponte, em Santo Tirso. Bom, agora na quarentena, a escola dele tomou algumas atitudes, né? Por conta da quarentena. Que incluem as aulas na plataforma de ensino que eles já tinham. Eles têm algumas plataformas, uma só pra matemática e outras variadas. Então, eles continuaram utilizando a plataforma da mesma forma que antes, só que agora com as crianças em casa. O professor tutor deles criou uma reunião semanal via Zoom, WhatsApp, essas coisas assim. Pra eles se encontrarem, os alunos e o professor, todos juntos, né? Uma vez por semana. E eu recebi no meu e-mail várias atividades pra eles. Desde o dia 15 de março, né? Que foi a última semana de aula que eles tiveram de aula presencial. Então, desde o dia 15 de março que eu tenho recebido no meu e-mail as atividades. E aí ele ou imprime ou escreve no caderno as respostas, né? E tira foto e a gente envia de volta pros professores. João, como é que foi esse processo? Bom, o processo no início foi confuso, mas depois consegui ter mais facilidade. No início foi difícil usar as plataformas. Ela sempre foi muito boa, mas como tinha muita gente utilizando, tava meio difícil utilizar a plataforma, mas em geral até que foi tranquilo. Essa transição. Essa transição da escola presencial pra escola virtual. Tem alguma coisa que você gosta mais de estar em casa ou que você acha que funciona melhor? Ah, eu acho que por mais que a gente esteja estudando, eu acho que eu gostei bastante do fato de a gente estar estudando na nossa casa. Onde a gente mora, onde a gente dorme, o nosso lugar, né? Então, acho que é legal a gente estar estudando em casa e isso. Não sente falta dos amigos? É, seria melhor se eu pudesse ver. Caramelo, você que tá mais agora no dia a dia escolar, como que você acha que isso tem afetado os alunos nos últimos tempos? Tá, uma coisa que eu tenho observado nos meus alunos. Antes de eu falar, eu vou dar um contexto, né? Como tá acontecendo na minha escola. Minha escola, ela já era parceira do Google for Education. Então, eles já tinham como material o Google Chromebook, né? Já tinha um G Suite, que é aquela plataforma de e-mails do Google com as ferramentas integradas. Então, a gente se organizava por Google Classroom. Então, já tava um passo a mais pra conseguir estabelecer, pra conseguir implementar essa atividade à distância. Então, isso já foi uma coisa que facilitou no começo. Mas, pensando assim, no aluno, mesmo esses alunos que já estão numa situação privilegiada de ter todo o material baseado em plataformas online, tiveram muita dificuldade de conseguir vincular esse uso da ferramenta online com a rotina da escola quando eles estão em casa. E parece que é muito pelo simples motivo que eles mudaram o espaço, mas tem muito dessa questão mesmo. Os amigos não têm um sinal, não têm um professor de referência presente, né? Olhando no fundo dos olhos deles. Então, eles ficaram muito perdidos pelas primeiras duas semanas, tá? Foi bem complicado o momento de implementação, mesmo tendo já todo esse contexto por trás. E também, por parte da coordenação da escola, foi um grande desafio também de entender como que se ia dividir essas atividades pedagógicas, né? Se ia ser um momento ao vivo ou um momento assíncrono, né? Que eles chamam de colocar o material e tirar a dúvida dos alunos e até ajustar também. Foram duas semanas extremamente puxadas, tanto para os alunos, quanto para a coordenação, quanto para o corpo dos professores. É, legal você falar porque muitas escolas, principalmente da rede particular, já trabalhavam com ferramentas de ensino à distância, né? Só que essas ferramentas, elas não eram utilizadas para o ensino completo, vamos dizer assim. Então, ah, é um trabalho que o professor colocou no portal, é um texto que o professor disponibilizou, mas eles não estavam sendo utilizados com tanta frequência para, ah, o professor está dando uma aula com todos os recursos que essa ferramenta possui, né? Exatamente. Até porque a gente pode pegar esse material, facilitar o compartilhamento dele, né? Você não precisa, por exemplo, imprimir um texto para todos os alunos. Você coloca o texto no Google Classroom, todos vão ter acesso. Só que quem é professor, né? E ainda mais eu que sou professor de sexto e sétimo ano, a gente sabe que a gente coloca o texto e vai vir aquela pergunta. E agora? E você tem que ajudar o aluno também nessa parte de fazer, né? Do procedimento da atividade. Quando é um momento online que não está sincronizado, né? Você disponibilizou o texto ali e o aluno vem por chat te perguntar. Tá, eu li agora, o que tem que fazer? Que ficou muito difícil, né? Se parecia uma comunicação meio telefone sem fio, assim, sabe? Ah, porque eu tentava responder um, aí vinha outro e perguntava e tudo ficava embaralhado. Aí a comunicação não era direito, porque o aluno não consegue escrever direito a dúvida dele. Eu não consigo escrever direito o que eu estou tentando ajudar ele. Enfim, a comunicação falada se mostrou, pelo menos no meu caso, uma ferramenta muito mais poderosa de comunicação do que a escrita. Então, eu tenho priorizado agora os momentos com sincronicidade. Ou seja, ao vivo, com os alunos. Tenho conversado com eles em um momento presencial, mesmo que seja uma atividade que eu tenha preparado para eles fazerem sozinhos. Estar disponível online conversando com eles para tirar as dúvidas parece uma forma melhor que eles lidaram com essa angústia que eles têm de perguntar, né? O que é para fazer? Eu acho que isso que o Caramelo falou faz sentido porque a comunicação, quando ela é pessoal, ela não se expressa unicamente na fala, né? Mas tem gestos, tem olhares, tem trejeitos que você consegue se comunicar, entender o que o aluno não entendeu determinado assunto ou coisa que você falou. E aí você sabe quando que a fala está acompanhando ou não aquilo que você está falando. E pelo menos virtualmente, eu dei uma aula virtual como professora convidada e eu senti muita dificuldade em dar essa aula online com eles. Porque era meio que padrão da escola de mutar os microfones e de desligar a câmera, né? Para ninguém se distrair um com o outro. Já que as aulas online exigem muito mais foco do que as aulas presenciais. E por não estar vendo os alunos, não saber se eles estavam acompanhando o que eu estava falando, se o que eu falava fazia sentido, se o exemplo estava claro, não consegui olhar para a cara deles. Eu achei que isso foi a maior dificuldade, assim. E eu imagino que essa seja a maior dificuldade para eles também, porque apesar de eles estarem me vendo, não é a mesma coisa de estar com o professor ali, poder interromper e fazer uma pergunta. De ter a interação do professor Lousa e a explicação correndo, de fazer gestos, o professor fazendo gestos ou demonstrações na aula que facilitassem o entendimento. E ser tudo na frente do computador o tempo todo exige muito foco e concentração, principalmente para idades mais novinhas, assim, tipo o ensino fundamental. Eu acho que é bem complicado. E, além disso, uma coisa que eu acho que dificultou muito é que, ao contrário de cursos que realmente são pensados para serem EAD, o que está acontecendo nas escolas é uma implementação do que eles chamam de EAD do dia para a noite, né? Então, muitas escolas não estão nem implementando o que seria um EAD, um ensino à distância, enfim, o MEC reconhece, que seria melhor utilizado, vamos assim dizer. É, basicamente, do dia para a noite, treina o professor, liga a câmera e vamos ver. E, assim, não estou nem culpando as escolas por fazerem isso, no sentido de fomos todos pegos de surpresa, né? Talvez a forma como as escolas estejam fazendo não seja mais adequada, que a gente vai discutir mais para frente também, mas também não tinha como a gente prever que isso ia acontecer, mesmo porque o EAD, o ensino à distância, ele não é permitido em algumas faixas etárias aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, o Fundamental 1, você não pode utilizar o ensino à distância. No Fundamental 2 e no médio, você tem uma porcentagem um pouco maior, principalmente com as reformas que estão acontecendo agora no ensino médio. Mas o MEC vai soltar uma portaria, soltou uma portaria, na verdade, que por conta da quarentena, agora todas as aulas podem ser EAD. Então, mesmo o ensino Fundamental 1, ou seja, a alfabetização dos estudantes, nesse período pode ser feita via EAD. E essa portaria pode ser prorrogada por mais um tempo. Oi, meu nome é Marília, eu sou professora de ciências na rede pública municipal daqui de São Paulo. E a minha escola, a gente está, desde o começo da quarentena, tentando fazer algumas medidas para acessar os alunos. A gente criou um Google Classroom, estamos colocando algumas atividades lá, mas infelizmente não são todos os alunos que têm acesso à internet em casa, um computador, para poder acessar esses materiais. Alguns deles estão conseguindo fazer as atividades. Nesse meio tempo, a Prefeitura de São Paulo preparou um material que chama Trilhas de Aprendizagens, e vai enviar pelos correios para os alunos, mas ainda não são todos os alunos que receberam. Então, a nossa ideia é trabalhar com esse material e também com o Google Classroom, colocando algumas atividades extras. Olá, eu sou Elba, professora da Rede Municipal de Ensino, na DRECatela do Socorro, na EMF Olegário Mariano. E como estão as aulas online em tempos de isolamento social? O que aconteceu foi que o recesso foi antecipado. Semana passada, nós iniciamos o planejamento e os alunos começaram a acessar a plataforma. O primeiro obstáculo veio ainda durante a formação dos professores, porque a gente percebeu que muitos colegas não possuem intimidade com a tecnologia, apesar de serem ótimos professores, terem uma didática incrível. Na minha escola, além das reuniões, nós também montamos grupos de apoio, e aí foi um alavanche de tutorial, um ajudando o outro. Muitos recorreram aos filhos, aos netos, para aprender a usar a plataforma. Eu não tenho dados com relação ao acesso dos alunos. Poucos ainda ingressaram. A minha perspectiva, eu não sei dizer qual vai ser o alcance dessa plataforma, se tratando de escola de periferia. Mas eu posso supor que a gente não vai atingir 100% dos alunos, porque muitos não têm computador, celular ou internet. E quando eles possuem, eles têm que disputar o uso desse aparelho com outras pessoas que também estão em situação de trabalho remoto, né? Ou com irmãos, que também têm que fazer atividade online. E ainda tem uma dificuldade específica dos alunos do ciclo de alfabetização. Eles precisam de um adulto, porque eles ainda não sabem ler. Então, precisa de alguém para ler as instruções, para eles conseguirem realizar a atividade, né? Para a gente, enquanto professor de alfabetização, a gente sabe. Eu tenho bem claro isso para mim, que não vai substituir as aulas presenciais. Não tem como fazer a mediação necessária, porque em alfabetização a gente trabalha muito com diagnóstico, e essa relação interpessoal é muito importante, porque eu preciso saber onde o aluno está errando, onde a dificuldade dele para eu intervir. E na plataforma, eu coloco as atividades, e eu converso com o pai do aluno, dou as orientações, mas eu não tenho essa rapidez na intervenção, na mediação, né? Então, minha expectativa é que não será tão eficaz quanto a aula presencial. Mas eu sou uma pessoa otimista. O jeito é experimentar, o que der certo a gente leva de aprendizado, o que não der a gente também leva de aprendizado, né? Na situação que a gente está, é o que a gente pode contar. Mas o que está bem claro para mim, o ensino online, principalmente se tratando de alfabetização, não substitui as aulas presenciais. E essa questão do EAD feito meio às pressas, né? Sem querer colocar um juízo de valor aqui, também acabou deixando os alunos meio aflitos, nessa coisa de, pô, mas a gente vai manter, pelo menos na minha escola, manter a mesma rotina, a mesma coisa. Todo esse horário eu tenho que ir para tal aula, a aula de ciências, então, é das 8h55 até as 9h45, depois eu vou para a aula de português, mantém a grade. E eu vejo neles muito uma angústia mesmo, deles estarem meio perdidos, não terem mais uma referência de o que é para fazer. Demorou muito tempo, né? Até eles terem essa referência, essa autonomia de sair de uma sala, por mais simples que pareça, né? Você está em uma videoconferência com um professor de português. Sair de uma sala, ir para outra sala, qual que é o link, um monte de link, tudo igual, né? E eles lá meio, pô, ah, se perdem no meio do caminho. É como se eu faz uma analogia aqui, como se a gente tivesse continuado a aula na escola, só que com, sei lá, uma sala, uma sala atópica, né? Uma sala de ciências, uma sala de história, uma sala de geografia, cada uma em um andar, e todas muito parecidas, né? Até eles memorizarem o que está acontecendo, para onde eles têm que ir, qual horário que eles têm que ir, estava muito complicado. E eles têm reclamado muito, né, também, da educação à distância. E é uma fala que eu vejo tanto de alguns professores, que eu tenho conversado, quanto dos alunos, que é, nossa, no começo eu achei que seria muito legal, né? Você, pô, acordou, eu tenho aula 7 e 10, acorda 7, pô, 10 minutos antes, vou lá, escovo um dente, tomo um café, e vou para a sala participar da aula. Não preciso acordar tão cedo, mas eles têm sentido muita falta, mesmo do estar presente, né? Do estar junto com as pessoas, do olhar no... Tem vezes que eles falam assim, professor, liga seu webcam, eu preciso de te ver. Aí eu falo, eu não tenho. Aí eu combinei com eles, nessa quarta-feira, de pegar outro computador, falo assim, ó, gente, com esse computador eu consigo fazer desenho, com outro computador eu não consigo, mas eu consigo aparecer. Eles falam, não, aparece, a gente faz uma coisa diferente, vou mostrar composteira de casa aqui, eles falam, ah, vamos fazer um momento pet, de mostrar os animais. Eles estão querendo também, né, para além de eu ficar só falando do conteúdo de ciências, ter uma interação, aproveitar, né? Está cada um na sua casa e a gente tem coisas diferentes na nossa casa do que a gente tem na escola, né? Por que a gente não pode usar isso a nosso favor? Eu estava falando sobre formação de solo e adubagem, né, fertilização. Por que eu não posso mostrar, então, que eu tenho uma composteira e abrir para os alunos que têm composteira mostrarem as composteiras deles, como que estão, o que eles fazem com esse composto? Acho que isso também é utilizar essa ferramenta a nosso favor. Uma questão também que a gente tem que pensar é que nem todas as escolas tiveram a mesma estratégia, né? Pelo que eu percebi, a sua escola, ela continua fazendo as aulas de 50 minutos, os alunos vão mudando de um link para o outro. Sim. Seis aulas por dia, normal, sem redução de carga. Meu nome é Evelize, eu sou professora aqui na Finlândia, eu leciono na Escola Europeia de Helsinki. Eu devo dizer que a quarentena nos pegou de surpresa. Nós já falávamos em educação à distância, ensino online, mas era, assim, algo para o futuro. E nós não estávamos preparados quando tivemos que fechar as escolas de repente e mudar toda a nossa prática pedagógica. A primeira semana para nós foi muito difícil. Eu posso dizer que foi desesperadora. E eu posso falar por todas as escolas da Finlândia, porque nós temos uma unidade aqui. Mas, aos poucos, fomos os adaptando. Eu, pessoalmente, gravo vídeos e mando uma vez por semana para os alunos com tarefas anexadas. E, ocasionalmente, eu utilizo uma plataforma de teleconferência para falar com eles. Cada professor teve a liberdade de testar e escolher o seu método. Vídeo, Zoom, e-mail, WhatsApp, plataformas prontas. O importante é que nenhum dia de aula foi perdido e o currículo está sendo seguido. Por exemplo, a escola que eu trabalho, como que tem sido feito? Os alunos, eles receberam... A gente criou roteiros de estudos. Então, eles fazem esse roteiro. E aí, a gente criou uma grade horária, que seria legal se eles conseguissem seguir, mas a gente entende que nem todo mundo pode seguir. Então, a gente deixa lá a grade horária. Então, tem o roteiro de história para fazer, o roteiro de ciências para fazer. E aí, todo dia, eles têm uma aula que a gente chama de aula online, uma aula como se fosse uma live. O professor fala e o aluno não tem muita interação, mas o professor está lá, ao vivo, explicando a matéria. Eles podem mandar as perguntas, mas são respondidas por um moderador que fica lá no chat da sala. E, por dia, também, eles têm uma tutoria, que eles entram uma vez por semana com o professor de cada disciplina para tirar dúvida. É como se fosse uma aula síncrona, onde está todo mundo presente. Então, enquanto a sua escola está fazendo, por exemplo, todos os dias os alunos entram seis aulas, na escola que eu trabalho, o aluno entra uma vez por semana só com o professor de cada disciplina. E aí, não estou dizendo que a minha escola ou a sua está fazendo certo ou errado. Acho que são abordagens diferentes que as escolas usaram. Sim, com pontos positivos e negativos em todas. No caso, eu não defendo a forma que a minha escola está fazendo. Eu acho que está sobrecarregando bastante. Os alunos têm reclamado de pô, professor, todo momento eu tenho coisa para fazer. Eu termino a aula, os alunos da manhã, né? Eu termino a aula uma hora da tarde. Eu fico até, meu, para completar um caderno, assim, porque o ritmo da aula online é muito diferente do ritmo da aula na sala, né? Na aula da sala, sempre você está lá falando, aí um aluno faz uma pergunta, interrompe na aula online. Se você fala assim, pessoal, mude o microfone, você consegue falar um capítulo inteiro em dois dias, se você quiser, né? Eles estão falando, meu, não consigo nem acompanhar o que o professor está falando e depois eu preciso ficar mais umas três horas para completar o meu registro com o que foi gravado, porque parece que se você grava ali, então agora está resolvido porque o aluno pode retomar a qualquer momento. Só que a gente esquece que ele demanda tempo, né? Ele teria que ter, então, a carga dobrada para ele conseguir, uma vez, prestar atenção e a outra, copiar. Nesse quesito, eu acho que o esquema que a minha escola está fazendo não é tão... Eu não defendo tanto, mas, ao mesmo tempo, essa coisa de manter essa unidade da turma é muito legal, né? Porque eu estava falando com uma amiga minha que ela dá aula de história numa escola particular também e ela falou que ela vai começar agora, essa semana, e que ela vai fazer, então, para reduzir a carga, né, dos professores, não está tão desgastante nem para os professores nem para os alunos, vai juntar todas as turmas de sétimo ano e todas as de sexto ano e ela vai dar as aulas de história dela, né, três por semana para as três turmas juntas. Mas aí, qual que é a ideia, né? Otimizar o tempo, diminuir a quantidade de horas que as pessoas têm que ficar na frente do computador, mas, pensa que aquela turma foi descaracterizada, né? Você pegou uma turma e juntou em três para otimizar o tempo. Na minha, não. Na minha, continuou as turmas e uma coisa que é muito legal que eu pego as turmas logo antes do intervalo, uma aula antes do intervalo, aí vai para o intervalo e eu tenho mais três de manhã e à tarde também. Eu tenho uma aula, intervalo e mais duas ou três, depende do dia. E toda vez que eu termino a minha aula, alguns alunos perguntam, professor, posso ficar nessa chamada? E aí fica um grupinho, geralmente fica um grupinho de uns seis alunos conversando. Eu falo, pode ficar. Eu paro de gravar, né? Para não ficar gravando a conversa deles durante o intervalo deles, o recreio. Não deixar o meu dronezinho voando ali na hora de conversa. E deixo eles ficarem lá, interagindo, sabe? Conversando, botando papo em dia. Eles ficam fazendo dancinha do TikTok, o que for. Nessa sala que já está montada, né? Já é uma turma que está montada, eles só permanecem lá e depois quando eu volto, quem saiu volta para a chamada, quem não saiu continua. Eu volto a gravar e a gente volta para o momento de aula. Então eu tenho achado que isso é uma coisa interessante, que eles têm pedido bastante e que eu, em geral, eu deixo porque ninguém nunca me pediu. Ainda não recebi nenhuma bronca. Eu acho que não é ruim, então eu estou deixando. Eu acho isso interessante, mas eu me pergunto se isso é realmente prioridade no momento que a gente está, assim. Dado o desgaste dos professores e os desgastos dos próprios alunos, será que é prioridade a gente manter a unidade da turma nesse momento? Não acho que tem uma resposta para isso. E o outro ponto que eu queria trazer era sobre o que que... Fazer uma reflexão sobre o que que é a escola, na verdade, né? Porque a escola não é só um lugar que a gente vai para aprender determinados tipos de conceitos, memorizar determinadas formas. Ela é um espaço de interação social para começar. e a interação social entre pares, de aluno para aluno e numa suposta hierarquia, né? Que você tem interação social do aluno com o professor. E tem essa troca, né? Pro ensino-aprendizagem entre aluno e professor principalmente. E além disso, você tem desenvolvimento de habilidades motoras, você tem desenvolvimento de capacidade de habilidades socioemocionais, resolução de conflitos e por aí vai, né? Você saber lidar e saber se formar, você conseguir se formar como cidadão a ponto de ser minimamente aceitável para viver em sociedade depois. Eu acho que esse é um dos principais papéis da escola. Existem várias reflexões teóricas sobre isso. Essa é apenas uma das vertentes, né? Mas, à medida que a escola fica restrita a um ambiente virtual, você perde tudo isso. Você perde essa capacidade de resolução de conflito, você perde muita das interações. Então, eu acho super natural que os alunos tenham pedido mais interações, mesmo que seja por chat, pra saber como vai a vida e tudo mais, dos colegas. E eu acho que é mais cansativo a gente tentar manter a mesma estrutura, a mesma quantidade de aulas e manter a vida do jeito que ela era antes, agora só passando pro ambiente virtual, porque existem, são quebras de atividades que existem no nosso dia a dia que a gente não percebe, mas eles aliviam o cansaço ao longo do dia, de forma geral. Isso tem se falado pra trabalho remoto de forma geral e eu acho que se aplica também ao caso dos alunos nas escolas. Por exemplo, se você tá trabalhando e você sai pra tomar um café e você encontra alguém no corredor do departamento e você fala com alguém, isso meio que se desconecta um pouco do seu trabalho e você acaba descansando nesses momentos e no final do dia você não tá tão cansado. Só que quando você passa pro ambiente virtual, você não tem mais essas quebras que você não percebia antes e aí você acaba ficando muito mais cansado. E eu acho que isso acontece com os alunos também. então o período que ele sai de uma aula pra outra e ele vai andar por mais que seja tipo cinco minutos que ele anda pelo corredor carregando as coisas, trocando, falando com uma outra pessoa de uma outra sala ou falando no intervalo, tendo aquele momento pra falar sobre qualquer outra coisa, jogar um futebol, comer, compartilhar comida, essas coisas. Tudo isso meio que dá essa quebra de atividade e a mente do aluno acaba descansando nesses períodos. Então, na somatória do dia ele não tá tão cansado quanto ele está agora, já que todas as atividades foram reduzidas pra frente de uma tela. Então, eu acho que isso é um dos principais causadores do cansado e eu discordo muito de manter a mesma rotina. assim. É legal você falar isso, Camila, porque nos últimos tempos tem um pessoal que até voltou a falar de educação domiciliar, né? Que é diferente do ensino à distância, seria uma educação feita, enfim, em casa com a família. E acho que esse papel da discussão do que é escola, além de ensinar conteúdo, acho que é o ponto principal disso tudo, né? E esse negócio de manter a rotina não manter a rotina é muito complicado você tentar manter a mesma coisa pra uma família que, por exemplo, tem dois filhos, três filhos que sejam e estão todos dentro de casa agora, os responsáveis, né? Seja o pai ou a mãe, um tá em casa, o outro tá trabalhando, a tia também tá aqui nesse momento, porque não é um isolamento feito de uma forma natural, né? É um isolamento restrito, ou seja, ele foi colocado de cima pra baixo, a gente tem que ficar em casa agora. Então, isso muda muito as interações, muda a saúde mental dos alunos, muda um monte de coisa, é meio deslocada a realidade que a gente tá vivendo no mundo tentar manter a mesma coisa, né? Sim. Não, só pra deixar claro... Só pra defender a minha escola aqui, pra me garantir o meu emprego. Eu não vou falar isso, mas eu... Assim, primeiro que eu já sou um defensor de que a rotina de algumas escolas já são muito puxadas por alunos, quem, sei lá, me acompanha no Twitter, quem vê... quem me vê revoltado sabe que eu acho que a gente sobrecarrega nossos alunos. Assim, tentando burocratizar esse papel da escola como um preenchedor de espaço da criança pra ela não ter tempo livre e fazer escolhas ruins por si próprias. Basicamente, é isso que a gente faz, deixar ela ocupada e ocupa ela porque quando ela tá ocupada, alguém tá prestando atenção nela. Ela é muito incapaz de ficar sozinha. Eu já acho isso horroroso. Só tô tentando aqui trazer essa discussão de que o... Defender essa questão da escola como um espaço de socialização, tanto que nos espaços que a gente tem garantido pra essas turmas eles gostam de interagir e eles gostam de usar esse espaço que tá garantido pra fazer essa interação. Então, por exemplo, deixar eles ficarem na minha videochamada durante o intervalo, liberar uns 5, 10 minutos da minha aula e isso eu faço quase todas as aulas 5, 10 minutos antes pra eles darem uma conversada. A gente vai conversando, eu converso com eles, eles conversam entre si, às vezes eu nem interfiro. Eu fingo que eu tô esperando o aluno entrar, mas na verdade eu tô só deixando eles conversarem um pouco. Acho que é uma forma de tentar, assim, de maneira bem restrita, bem reduzida, voltar pra essa questão da sociabilidade deles na sala de aula, na escola. Mas, de novo, eu defendo que a carga, quando você coloca a mesma carga da escola na casa, o aluno vai ficar sobrecarregado, o professor vai ficar sobrecarregado, a coordenação vai ficar sobrecarregada e os pais vão ficar sobrecarregados e vai ficar com todo mundo sobrecarregado. meu nome é Ariane, eu sou professora de ciências da escola Campos Salles, em Heliópolis. Como ela é uma escola pública, a gente tem que obedecer as orientações da Secretaria de Educação, que em São Paulo foram o uso de apostilas, que os estudantes vão receber em casa, e de plataformas digitais com que a Prefeitura e o Estado fizeram parceria. Só isso já tem gerado vários questionamentos sobre a entrada de empresas privadas na educação pública. Mas para além dessas preocupações mais técnicas, na minha escola a gente resolveu começar por questões mais básicas. Por exemplo, quantos dos nossos alunos têm condições de acessar essas plataformas digitais? Faz sentido a gente priorizar os conteúdos das disciplinas curriculares? A gente sabe que eles fazem parte da parcela que mais sofre os efeitos dessa crise? Ou tem outras necessidades mais urgentes? Para isso, a gente se dividiu para entrar em contato com cada estudante família. Assim, a gente pode decidir qual é a melhor forma de continuar as atividades escolares sem complicar mais ainda a situação das famílias. E também para mapear as condições, acolher e até orientar em relação às necessidades que elas possam estar passando. Por isso, ainda tem muita indefinição sobre o caminho que a gente vai seguir. Mas a prioridade é o bem-estar dos alunos e garantir o acesso aos estudos para todos eles. Ainda que esse acesso tenha que ser feito de forma diferente para cada caso. Pessoal da Lociência, tudo bem? Aqui é a Carolina e eu trabalho na rede particular de ensino do município de Cotia, na Grande São Paulo. É uma escola de período integral. Então, todos os alunos estudam o dia todo. Bom, a principal estratégia utilizada por essa escola foi a do EAD. Então, a partir do uso do Google Classroom, que é uma ferramenta gratuita, os professores subiram os materiais e fazendo conferências semanais com os alunos. Então, uma vez por semana, o professor de cada disciplina tem encontro com os alunos. E tem sido legal, tem funcionado. Claro que tem exceções, tem dificuldades, especialmente entre os alunos mais novos. Vou destacar duas iniciativas do colégio que são fantásticas e que estão tendo um grande retorno das famílias. A primeira é um projeto de meditação coletiva. Então, o professor de meditação da escola se encontra virtualmente com os pais, com os alunos em horários diferentes e com os próprios funcionários do colégio. para todo mundo meditar junto, para pensar um pouquinho em como tem sido esse período de isolamento e para enfrentar melhor essas dificuldades. Essa é uma iniciativa. E a segunda, que é uma iniciativa das disciplinas de educação física, meditação e artes, é um jogo com os alunos, que é um jogo da Liga dos Heróis. Então, os heróis estão na Terra para salvar a Terra desse vírus, né? E cada aluno é um super-herói com seu super-poder e a partir de várias etapas de enigmas e de missões, os alunos têm que colaborar e construir soluções juntos para enfrentar a pandemia. Isso é bem criativo e tirou os alunos da zona de conforto, tendo que trabalhar de certa forma em grupo para conseguir solucionar o problema que a escola criou. Então, são duas iniciativas bem bacanas para além do EAD. Bom, vamos aproveitar esse gancho, então, para falar sobre como que estão os professores, né? Como que ficou o trabalho dos professores nessa quarentena? É, o que eu tenho observado entre os professores de forma geral é, principalmente nas primeiras semanas, foi, tipo, muita dificuldade para lidar com as mudanças que foram muito bruscas. Então, acho que até isso ser, de fato, instaurado e os alunos conseguirem absorver e os próprios professores conseguirem absorver isso, acho que demorou um pouco e foi um período bem caótico para todos os professores. Depois, acho que muita gente começou a reclamar sobre a alta quantidade de trabalho, trabalhando mais virtualmente do que trabalhando no, do que quando trabalhava na escola. Isso porque, como o período não existe mais o ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho agora é online, você está na sua casa, então, você meio que teria que estar disponível o tempo todo. Então, isso, acho que foi um dos pontos que pegou com várias pessoas que eu conheço e de cobrança de mesmas atividades, mesma produtividade, mesma qualidade de trabalho. Eu acho que isso foi bem, foi um ponto bem preocupante, assim, porque, dado tudo o que está acontecendo, está todo mundo ansioso, preocupado, com medo, e manter o mesmo nível de produtividade, só se você conseguir se isolar muito do que está acontecendo externamente. dos demais funcionários, pelo que eu soube das escolas com quem eu tenho contato, com quem eu tive contato, os funcionários ainda estão empregados. No começo, mesmo no começo, funcionários continuavam indo, eu me refiro aqui aos funcionários da limpeza, eles continuavam indo porque, assim, não tinha como fazer limpeza remota, e aí a escola não ia pagar, estou falando de uma escola privada, não ia pagar para os funcionários ficarem em casa. Agora, para ser bem sincero, eu não sei como está a situação, eu imagino que ninguém mais esteja trabalhando, assim, fisicamente, mas provavelmente deve ter redução do salário nesse sentido. É, eu sei de escolas que ocorreram redução salarial, tanto de professores, a rede pública, inclusive, tem falado nisso, um dos autos que a gente recebeu aborda isso, questão de, por exemplo, parte operacional da escola, manutenção, às vezes estagiários mesmo na parte pedagógica, então isso tem afetado principalmente com redução salarial, não só a redução, mas com o emprego mesmo, algumas escolas mandaram pessoas embora para, enfim, não gastar com elas entre aspas, enquanto elas não estão produzindo entre aspas para a escola. É, no que eu consigo pensar aqui da minha rede, eu estou numa escola que ela é de médio grande porte, médio porte, vai, digamos assim, tem um corpo de docentes bem grande, e não houve redução de salário, até porque não houve redução de horário de trabalho, já deixo claro aqui, mas uma coisa que eu notei é que muita gente começou a ter gastos extras, que não são cobertos pela escola, porque o ambiente é da sua casa, por exemplo, ter uma rede de internet melhor para conseguir dar uma videoaula. Quem aqui tem, e aí a maioria lá tem família, alguns tem filhos que também estão usando dos recursos online, sabe que não é simples você sustentar uma videochamada, ainda mais se você compartilha com outra pessoa, se tem duas pessoas aqui na minha casa usando o videochamado ao mesmo tempo, já fica meio travando. Então aí a escola já fica falando, olha, é bom ter tal velocidade de internet, porque é melhor, vamos garantir, mas não tem um auxílio financeiro para as pessoas terem essa estrutura em casa, né? Que isso entra também um pouco no que a gente estava falando também para os alunos, né? Tanto a disponibilidade quanto o uso de recursos tecnológicos. Então, por exemplo, não dá para virar para um aluno ou para um professor e falar, você agora tem que usar todos os recursos dessa ferramenta que a gente está colocando agora do dia para a noite. Tudo que você implementa em uma escola, principalmente o que vai afetar a rotina dela em termos principalmente de tecnologia, tem que passar por um treinamento, os alunos têm que vivenciar, os professores têm que experimentar, você tem que estressar essa ferramenta bastante, você tem que receber treinamento de como que funciona, como que não funciona e coisas que seriam feitas em semanas, em meses, num período muito maior de tempo, com mais recursos, tiveram que ser feitas em dois dias com um tutorial do YouTube de como mexer na ferramenta X, dar para o professor, dar para o aluno e se vira. Falando do trabalho, né? Minha experiência agora é pessoal, como professor, né? Como que eu tentei tocar nas primeiras semanas, né? Que foram complicadas, que eu já falei. Eu tentava, evitava ao máximo entrar num momento online, porque, um, é muito desgastante você ficar numa videochamada, tá? Ainda mais nesse sistema de que as pessoas estão mutadas, né? Você está falando para um computador, não tem interação nenhuma, tem momentos que eu estou falando e eu realmente não sei se eu caí a internet e eu vou ter que repetir tudo de novo, porque não ouço som algum. Aí eu tenho que parar e falar assim, o que vocês acham, galera? Aí todo mundo liga o microfone ao mesmo tempo e fala várias coisas, fala, nossa, é isso mesmo. Agora, por favor, vamos continuar, não sei o quê. Só para fazer esse feedback, porque é isso, eu não estou vendo ninguém, eu não sei o que está acontecendo. Mas, enfim, então eu tentava fazer, produzir um material, produzir uma videoaula, né? Bem elaborada, com começo, meio e fim, com algum exercício relacionado para ele pausar no momento da videoaula, fazer o exercício, retomar depois. Mas é isso, meu, é um trabalho que é insano, é insano. Você tem que preparar o mesmo tanto, ou até mais, de tempo de preparação. Você tem que ter o momento de produção, né? Então é gravação, é edição, é disponibilizar o papo para o YouTube, colocar um título, produzir um Google Forms, um formulário, alguma coisa para ele responder. E ainda por cima, no horário da aula, estar disponível para tirar dúvidas. Afinal, você está sendo pago para estar naquele horário. E aí o horário que você paga para preparar. O horário de preparação praticamente dobra ou triplica quando você vai produzir essas mídias. Então foram duas semanas que foi extremamente desgastante e eu falei, não vai dar. mesmo sabendo quão complexo é estar online a todo momento, eu prefiro estar online por até dar menos trabalho do que produzir o material. O que para mim demonstra que nenhum dos dois é bom. Eu só escolhi fazer uma coisa por falta de opção, porque realmente daria menos trabalho. Isso porque você ainda é uma pessoa, eu te conheço, obviamente, que eu sei que você domina recursos tecnológicos com maior facilidade. Agora imagina, por exemplo, um professor que eu já soube de casos disso, o professor não sabe nem logar numa conta de e-mail. E assim, não é culpa do professor, não estou dizendo que a culpa é dele, mas ele não tem a familiaridade com recursos tecnológicos, né? Exatamente. Porque uma coisa também a gente não pode falar assim, ah, mas não é só na aula online que dá problema, na aula presencial pode dar um problema. Claro que pode, você pode preparar uma aula, chegar no dia, você preparou um vídeo para discutir com os alunos, um recurso digital e você não conseguiu o projetor ou caiu a energia. Mas uma coisa é você estar lá no momento com os alunos e conseguir fazer uma alternativa. Outra coisa é online, por exemplo, se cair a internet não tem aula e assim, ah, não tem recurso, não tem aula e ponto, não tem internet e a gente só consegue falar distância através da internet e ponto. Sim. Inclusive ontem, hoje a gente está gravando uma terça-feira, ontem eu dei aula e aí deu um problema na rede da NET, se eu não me engano, de metade da cidade ali, na região da minha escola. Então eles, simplesmente metade dos alunos não entraram, não entraram, mandaram e-mails desesperados falando o professor não tira, ah, não me dá falta, a coordenação falou, olha, deu problema na rede de internet, eles não entraram, alunos que não costumam faltar, faltar entre aspas, Enfim, faltar e vamos anular as faltas nesse dia, tá? E quantos fatores que não dependem nem do professor, nem do aluno, nem da família, nem da escola para acontecer essa aula. Fica difícil da gente prever o que vai acontecer e como a gente planejar de uma maneira eficiente. É, eu acho que tudo isso que a gente tem falado, ele só se adequa mais a uma parcela das escolas ainda, né? Ah, sim. São as escolas públicas, as escolas privadas, desculpa, se pensar em escola pública, a situação é muito mais embaixo. Fora que você falou das escolas particulares, mas é de uma parte das escolas particulares, né? Escola particular, a gente tem de mil, mil escolas particulares no Brasil, né? Desde as maiores, com recurso, o aluno já tem essa familiaridade com as ferramentas online, quanto alunos que, né? Uma escola extremamente pequena, de bairro, que nesse sentido se compara muito mais à estrutura de uma escola municipal do que uma escola particular dessas grandes. Sim. A estrutura, falando em estrutura. A minha mãe é professora de uma escola particular, de bairro, e é curioso, porque quando ela estava falando sobre como que ela estava se adequando à situação, ela falou assim, não, um e-mail eu combinei com os alunos que eu tenho que estar online no WhatsApp. Aí eu fiquei assim, tipo, no WhatsApp? E era assim que ela estava conversando com os alunos, assim, eles fizeram um grupo da sala inteira pelo WhatsApp, e eles mandam as dúvidas até uma e meia da tarde, e aí ela fica respondendo os alunos durante a tarde, lá, tirar dúvidas. Então eles têm, como é uma escola de rede, as aulas, ela não tem que preparar a aula, as aulas estão vindo direto da sede, e aí os alunos têm acesso a essas aulas, esse material, não sei como está sendo, mas ela está disponível todos os dias a uma e meia da tarde, lá, para os alunos ficarem mandando as dúvidas deles pelo WhatsApp. Eu achei engraçadinho. É, e é uma perda da privacidade isso daí, né? Você disponibiliza o seu número pessoal, e até a qualquer momento você está disponível, né, teoricamente, porque é isso, vai bloquear o seu aluno. Você pode falar, eu não vou responder agora, mas ele sabe que você viu, e você vai ficar com isso na cabeça por algum tempo. Eu trabalho numa escola privada, eu me chamo Larissa de Carvalho Nascimento. Na minha escola, nós estamos realizando aulas virtuais desde que a quarentena foi instaurada pelo governo do estado de São Paulo. As aulas virtuais começaram na escola de uma forma bem experimental, mas agora a gente já tem alguns procedimentos alinhados enquanto equipe, que é a variação de estímulos. Então, não é só uma videoaula, é uma videoaula super curta, sete minutos, depois um quiz, depois a gente retoma em conferência pelo Zoom, depois a gente faz uma pergunta de fechamento e um registro, e eles têm que tirar foto dos registros e enviar para nós. Então, tem uma preocupação na variação dos estímulos. É óbvio que se tratando de uma escola privada, os recursos para acessar os conteúdos não são um problema para os alunos. O próximo áudio é do Lucas Agawa, ele trabalha numa escola da rede privada de São Paulo. Então, na nossa escola, a transição até foi um pouco mais tranquila, porque a gente conseguiu utilizar toda a plataforma da própria empresa da Apostila, que entrega para a gente. Então, eles já tinham uma plataforma online, onde eles conseguiam colocar colocar o material, fazer aulas online. E aí, então, a gente precisou basicamente só migrar nossos conteúdos, então, para essa plataforma online, que a própria editora do material didático nosso já tinha. Mas aí, a maior questão foi com relação aos professores que não sabiam utilizar as tecnologias. Então, no primeiro momento, foi mais travado, porque tem alguns professores da escola que têm um pouco mais de idade, não sabem mexer muito bem com o computador e tudo. aí isso acabou, então, travando um pouco a questão das aulas. Mas, no geral, a gente está usando aulas online, pelo Hangouts mesmo, a gente coloca todas as crianças ali na mesma sala e aí a gente manda bala lá. Ainda dentro desse contexto de escolas privadas, o Luiz, professor de uma escola privada, contou como que os professores estão se articulando nesse novo cenário de pandemia. Bom, a situação de professores e professoras das escolas particulares da cidade de São Paulo está muito difícil. Primeiramente, o Sindicato Patronal recomendou que as escolas tirem férias no momento que elas melhor entendam, o que significa que muitos professores vão acabar sem férias porque trabalham em mais de uma escola, então, enquanto uma está de férias e a outra não está, depois isso se inverte e aí o profissional fica sem férias ao longo do ano todo. Além disso, já existe a redução de salários, já tem sido vista em muitas escolas, é importante que o professor e a professora denunciem isso para o nosso sindicato, para o Simpro, e isso já tem acontecido em outras categorias, os estagiários já têm sofrido redução de salários em algumas escolas. Além disso, é notável, evidentemente, o aumento excessivo do trabalho, o aumento da carga e da jornada de trabalho durante o ensino à distância, isso tem preocupado muito toda a categoria. Diante de todos esses acontecimentos, a categoria organizou uma primeira assembleia com autoconvocada virtual no dia 15 de abril e uma segunda já será realizada no dia 29 de abril. Nessa assembleia, além da gente compartilhar toda essa situação, fazer uma análise desse cenário a partir das experiências dos professores e das professoras, estamos também tomando decisões no sentido de agir com relação a essa situação. Nessa assembleia, já tiramos dois tipos de ações, um ligado à produção de uma carta para dialogar com a sociedade civil a respeito das condições do trabalhador e da trabalhadora da educação e uma segunda ação é a elaboração de um manual, um manual de resistência no ensino à distância, que visa justamente conseguir munir o professor e a professora de ações e atitudes para conter esses tipos de abusos e de precarização do trabalho docente. Além disso, há também a publicação na página da Voz Roca de uma série de relatos de professores durante a quarentena, no chamado Diário de Quarentena. Beleza, gente? Obrigado, abraço! Bom, continuando de como que isso impactou a rotina escolar, a gente tem que pensar também na comunidade escolar. Então, pessoas que, por exemplo, dependem da escola, não só alunos e professores. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com transporte escolar, pessoas que trabalham em cantina ou vendendo alimentos informalmente na porta da escola, ou então tem um comércio próximo que a maioria das vendas tem a ver com a vida da escola. Então, todo o processo sofre um impacto, né? E a gente tem que pensar também, quando vai pensar na comunidade escolar, se a gente pegar para a realidade brasileira, tem um dado aqui do Programa Nacional de Alimentação Escolar, um programa que, enfim, fornece alimento para os alunos, principalmente da rede pública, né? E hoje ele conta com cerca de 41 milhões de estudantes no Brasil. Então, são 41 milhões de estudantes que dependem da alimentação da escola. A grande maioria dessas pessoas, se a gente pegar os dados de extrema pobreza no Brasil e de desemprego, pode ser que a única refeição que elas façam seja dentro da escola. Então, se você fecha a escola sem fornecer, enfim, um outro serviço, você está deixando de alimentar essa população, né? Você está deixando de alimentar esses alunos. A gente, quando eu falei lá que a gente recebeu áudios de diversos países, a gente recebeu um áudio da Finlândia e ela conta um pouco como que está acontecendo aí na Finlândia. Olá, meu nome é Marisa Bel, eu estou falando aqui da Finlândia. A minha filha, ela estuda em uma escola internacional pública e aqui as escolas normalmente já usam um aplicativo para se comunicarem com os pais e os alunos. Nesse aplicativo, são informadas as leções de casa, as datas de prova, a vida em geral, se a criança fez ou não o dever de casa, se faltou, se fez uma participação ativa em aula, enfim. Com essa pandemia, foi implementado o uso do Google Meeting e Google Classroom e lá a professora principal, ela disponibiliza meia hora por dia para que as crianças entrem em contato com ela através desse Meeting, utilizando a câmera ou não, para tirar dúvidas, sendo que uma vez por semana é obrigatória a participação de todos. Fora isso, os outros professores também têm um encontro semanal para dar aula aos alunos e eles continuam fazendo os deveres de casa enviados. Neste Google Classroom, as crianças têm um calendário com descrição do que tem que ser feito e terminado a lição, eles submetem e eles estão sempre disponíveis para tirar dúvida. Além disso, o governo também liberou um lanche que era servido na escola e os pais têm acesso através de um cadastro prefeito e a comida pode ser retirada semanalmente. A informação que temos no momento é de que permaneceremos nessa quarentena até o dia 13 de maio, mas as aulas normalmente elas terminariam no dia 30, então eu acho que é muito provável que não haverá um retorno nesse final de ano letivo por aqui. É, na verdade, é algo que eu nem sabia, né, porque eu não tô... Eu cheguei aqui há pouco tempo e eu não tô ligada à comunidade escolar de fato, né, eu tô mais ligada à universidade. Mas eu achei legal que ela falou que os filhos dela que estão frequentando a escola aqui, eles têm acesso a uma alimentação, então o governo autorizou, ele fez um cadastro prévio, eu não sei como funciona, mas aqui todos os cidadãos têm um número e aí com esse número ele fica, esse número entra em todos os registros da pessoa, então é muito mais fácil de você conseguir quando você precisar fazer um... Por exemplo, você precisa levantar os dados de todas as pessoas que vão depender, vão precisar dessa refeição. Você consegue ter todos os dados porque esse número já está linkado a todas as plataformas do governo. Por conta desse pré-cadastro que já existe, o governo consegue distribuir pelo menos uma refeição por dia para todos os alunos que estavam, que recebiam essa alimentação previamente, né, antes da quarentena. Isso é bom, assim, não sei como está funcionando em todos os locais do Brasil, mas eu sei que tem algumas escolas que continuaram distribuindo alimentação e outras que vão voltar a partir da semana que vem já a reabrir com alimentação para os estudantes. E eu acho que teve, eu também vi essa notícia de escolas que continuaram distribuindo merenda, mas continuou ainda sendo física, né, a escola abria na hora das refeições e a pessoa ia lá e comia, mas continuava uma interação física. Então, se a quarentena ficar ainda mais restrita, não sei como que isso vai, se isso vai poder continuar, por exemplo. Aqui em São Paulo teve o cartão merenda, né, que foi uma tentativa de dar um benefício de maneira remunerada, né, para as famílias de alunos, né, durante o período da quarentena. Se não me engano é um cartão de 55 reais ou um bônus de 55 reais via aplicativo. Mas é isso, né, tem as questões do, tem vários problemas, né, um problema que eu sei que existiu, porque eu ouvi o relato, é de, esse cartão é enviado para, por correio, né, para as escolas, para as famílias. Tem família que não tem uma residência com número fixo ou mora numa, numa favela, não tem como o correio entregar. E aí, o que acontece? Esse cartão merenda é entregue para a escola. E quem tem que fazer essa redistribuição é a escola. Então, a escola teria que ir na figura da diretora da coordenação, levar esse cartão merenda para o pessoal que não tem esse endereço. E pensa que você tem, você tem que, então, ou fazer um chamado para a comunidade, as pessoas virem coletar, ou você ir na casa das pessoas levar. Olha a dificuldade que seria, né, lembrando, ou é um cartão ou é via aplicativo. A pessoa que não tem o endereço, às vezes, ela não tem acesso a um celular para ter o aplicativo, que é o que a gente está vendo no auxílio emergencial também. Muita gente, população de rua, por exemplo, não tem um celular para fazer o cadastro no auxílio emergencial. Meu nome é José Pedro, sou professor da rede municipal de ensino. Eu atuo tanto com o ensino fundamental 2 quanto com o ensino médio na rede municipal em duas escolas diferentes. Eu acredito que esse é um problema que talvez todas as escolas estejam enfrentando, né, essa adaptação de última hora para o ensino EAD. Eu acredito que o ensino EAD tem uma proposta bem definida, ele é significativo, mas ele tem que ser uma prática organizada e sistematizada. Não é algo banal que você simplesmente decide de um dia para a noite que o ensino que é presencial se torne EAD sem de fato fazer uma formação mais ampla, entender qual é a proposta, entender quais são as possibilidades e limitações. Eu acredito que a gente da rede pública tendo esse ensino online na prática é uma medida que só acentua a desigualdade porque a gente tem alunos que não vão ter acesso. Quando a gente retornar disso, provavelmente lá em agosto, setembro, a gente não vai conseguir dar conta de fazer uma recuperação digna. O ano letivo vai ter que se concretizar nesse final de ano. A gente tem uma questão de demanda que a gente vai ter que cumprir, que a gente não pode reter o aluno que não atingiu o nível necessário, ou seja, muito provavelmente a gente vai ter em todas as escolas uma aprovação recorde em massa, ainda que isso não seja acompanhada de um real aprendizado. Uma escola de rede particular que já tem um sistema de ensino EAD conciliado com o ensino presencial, ela está muito à frente da escola pública. Então eu penso, por exemplo, na questão da Fluvest, do Enem, que vão manter o cronograma normal esse ano como se nada estivesse acontecendo, sendo que tem alunos de terceiro ano de escolas particulares top que estão tendo o ensino EAD real de qualidade, enquanto os de rede pública estão ficando para trás. Então eu penso o quanto a gente está contribuindo para acentuar uma desigualdade na rede pública no acesso à educação superior esse ano. Porque não são todos que têm esse acesso, mas os alunos de rede particular terão. Ou seja, a gente garantirá o ano letivo e vai dar uma legitimidade para processos seletivos acontecerem. Só que esses processos seletivos já são desiguais e eles vão se tornar ainda mais desiguais. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Pessi, sou professor de História, trabalho tanto numa rede pública municipal aqui em Guaíba, no Rio Grande do Sul, quanto na rede privada de educação básica aqui em Porto Alegre. E queria dizer que, infelizmente, eu observo, assim, trabalhando em duas redes bastante diferentes, é justamente o distanciamento dessas propostas de educação. Enquanto na rede privada nós temos todo um aparato já mais ou menos organizado desde antes da questão do coronavírus, ou seja, a implementação de algumas técnicas de ensino digitais, na educação pública, pelo menos no contexto em que eu trabalho, a gente não teve nenhum preparo, não tem nenhum preparo em relação a isso, né? E isso se torna mais grave ainda quando a gente pensa que muitos dos nossos estudantes, eles não têm acesso a uma conexão à internet constante, né? Muitos dos nossos estudantes estão vivendo num contexto em que as famílias estão com muita insegurança, insegurança financeira, social, e que o acesso à internet vai se tornar cada vez mais restrito a algumas dessas comunidades que dependem da educação pública. Então, acho que esse é um dos pontos principais para a gente discutir, principalmente quando a gente fala em escola pública. Meu nome é Mariana, eu trabalho em uma escola da prefeitura que fica no Capão Redondo. A gestão da escola tem mantido contato com os pais dos alunos pelas redes sociais, principalmente Facebook. Aí, o primeiro problema disso que tem acontecido e que eu tenho visto os pais reclamando bastante no Facebook é que para muita gente essas apostilhinhas que deveriam chegar pelos correios não chegaram. Além disso, um segundo problema é o próprio acesso dos alunos à internet. Mas, muitas vezes, mesmo tendo o aparelho disponível, o acesso à internet é o grande problema. A gente sabe que é um problema, que existe uma defasagem já entre a escola pública e a privada e isso é um problema que se aprofunda. bem, eu me chamo Marcos Francisco Martins, sou professor da UFSCar Campos Sorocaba e estou gravando esse áudio para relatar para vocês uma pesquisa que estamos fazendo. A pesquisa é intitulada Condições e Dinâmica Cotidiana e Educativa na Região Metropolitana de Sorocaba durante o afastamento social provocado pelo coronavírus. Essa pesquisa teve origem no programa de pós-graduação e educação que nós temos aqui na UFSCar Sorocaba e ela visa produzir as condições, produzir dados, produzir conhecimento para que possamos dar o adequado enfrentamento aos problemas decorrentes do afastamento social vivido por alunos e alunas da educação básica. orientados pela máxima de Bertold Brecht que diz a ciência só tem sentido se for para diminuir as misérias humanas os professores desse programa de pós-graduação resolveram fazer uma pesquisa durante o período de quarentena coletar dados junto aos alunos e alunas da educação básica do ensino fundamental e médio portanto da rede pública e privada da região metropolitana de Sorocaba e coletar dados a partir de dois grandes questionamentos como tem sido a vida cotidiana em quarentena as dificuldades e facilidades que isso tem proporcionado e outro mote e outro conjunto de questões são relativas a como tem sido o exercício das atividades escolares feitas em casa pelos alunos da educação básica da rede pública e privada aqui da região metropolitana de Sorocaba as dificuldades que eles estão enfrentando e as possibilidades que isso também abre o questionário nós elaboramos deixamos disponível na plataforma Google Forms entre os dias 13 e 21 de abril portanto ele já foi encerrado e nós conseguimos coletar 1535 respostas no momento nós estamos analisando esses dados com a equipe de 15 pesquisadores que nós temos envolvidos nessa pesquisa e esses dados então nós estamos agora fazendo o tratamento estatístico para que possamos analisá-los e interpretá-los eu posso aqui para vocês adiantar alguns dados dessa pesquisa mas são dados originários dessa coleta bruta que não foi tratada ainda estatisticamente falando veja a TV representa 43% das informações que os alunos e as alunas têm e 65% dos alunos consideram as informações que tem sobre o coronavírus boas ou muito boas é um dado assustador é que 59% respondeu que tem alguém na família ou conhece alguém que está desempregado e 77% disse que o desemprego não é originário do coronavírus portanto tende a aumentar 96% tem aparelho que possibilita conectar a internet 43% teve alguma dificuldade nesse período de afastamento mas 63% vê algum aspecto positivo ao trabalhar em casa com as atividades escolares 76,3% disseram que a escola contatou e contatou via WhatsApp portanto o WhatsApp se consolida como uma plataforma importante nesse momento 81% tem feito atividades na residência e 48,7% disseram que tem alguma dificuldade e assustador também é o fato de que 30% disseram conhecer alguém que não tem acesso à internet e o que nos coloca um desafio como trabalhar com as atividades escolares em casa sendo que cerca de 30% das pessoas se generalizar aqui para o Brasil inteiro um dado coletado em Sorocaba não é tão adequado até mesmo porque a região de Sorocaba é uma região próxima da capital do estado de São Paulo e tecnologicamente e economicamente razoavelmente desenvolvida então generalizar no caso não é tão cientificamente um bom procedimento mas ficando com os dados só aqui 30% disseram que conhece alguém que não tem acesso à internet o que é indispensável para as atividades escolares feitas em casa no período de quarentena então esses são alguns dados ainda brutos que não foram tratados estatisticamente que eu poderia apresentar bom, acho que dá para a gente caminhar agora mais para as considerações finais do nosso episódio mas é bom a gente pensar agora numa forma mais geral como que isso está acontecendo no mundo quer começar Camila? acho que uma das coisas que a crise do coronavírus tem aumentado tem provocado na verdade com relação às escolas é o aumento da disparidade entre as redes públicas e privadas acho que essa essa diferença sempre existiu principalmente no Brasil você tem realidades muito diferentes de escolas que saem melhor no PISA do que os melhores países como Finlândia e Noruega escolas que ficam atrás de Indonésia na mesma prova então se a gente for ver como que esse gradiente de resultados acontece no Brasil é muito grande e aí pensando agora que tudo isso está acontecendo o coronavírus só vai aumentar essa diferença entre essas pessoas então quem já tinha acesso vai sair muito mais beneficiado principalmente em provas como Enem e vestibulares se essas provas continuarem planejadas para acontecer até o final desse ano tem um texto que eu achei interessante que eu li hoje na verdade que era sobre o quanto que isso manter a escola no mesmo formato que ela acontecia antes fisicamente para agora no ambiente virtual o quanto que isso não é hipócrita uma hipocrisia à distância a escola meio que finge que está ensinando e os alunos e os pais fingem que estão aprendendo e um dos pontos que eu achei mais interessantes nesse texto a gente vai linkar depois no post era assim enquanto pandemia não atinge pessoas por exemplo não atinge ninguém na sua família você ainda consegue se ver se preocupando com alguém com os estudos mas à medida que sei lá algum parente seu se infecta ou que morre como que você vai lidar com o luto e ter que lidar com todas essas atividades que estão acontecendo ao mesmo tempo então você está exigindo dos alunos e dos professores e de todos os funcionários da comunidade escolar algo que não cabe mais no momento eu acho e principalmente agora nesse momento que eu acho que a epidemia no Brasil está crescendo muito e muito rápido então ela até fala a autora nesse texto até fala que ela não acha que esse é o momento para se preocupar com isso a autora até traz um trecho aqui que eu queria ler que é eu não quero que meus filhos estejam à frente do aluno da escola pública porque aqui tem computador para todo mundo e tem espaço para eles estudarem se todas as crianças não conseguem acompanhar aulas online por falta de recursos eu não quero que os meus filhos tenham essa vantagem porque a gente pode pagar a pandemia não pode ser mais o motivo para aumentar o abismo social e aí ela fala sobre a necessidade da escola se reinventar principalmente nessa situação e se reinventar segundo ela não seria transformar a escola física para virtual então não seria transformar o professor em youtuber mas é entender que escola não é apenas conteúdo e que a gente precisa levar em consideração outros aspectos dos alunos então talvez pedir para eles refletirem sobre o que eles estão sentindo como está sendo esse momento para eles quais as principais dificuldades e levar isso em consideração também para avaliação uma das coisas que a gente pode concluir talvez é que talvez quase com certeza pelo menos no Brasil o ano letivo meio que acabou em 2020 não sei o quanto que a gente consegue salvar ainda desse ano letivo mas acho que a gente precisa repensar isso quanto que vale a pena ainda insistir de que as coisas ainda vão continuar no segundo semestre do jeito que elas estavam previstas para continuar no começo do ano eu não sei se eu consigo dar um panorama muito geral até porque eu estou de maneira consciente me alienando porque eu tentei não me alienar por um tempo mas foi extremamente desgastante importantíssimo estava mal mesmo agora eu estou melhorando agora que eu estou melhorando eu estou voltando a buscar essas informações mas enfim como que eu estou melhorando acho que é uma perspectiva que é boa para mim como que eu estou melhorando nas minhas aulas como que eu estou melhorando na minha rotina a lidar com a questão do corona eu estou melhorando basicamente por meio da arte que é uma coisa que para mim é muito cara então para mim o momento da minha aula está sendo um momento de expressão artística eu posso deixar disponível algumas das minhas aulas e aí é uma coisa que é muito ruim porque vai depender de uma estrutura muito grande para que as pessoas consigam colocar isso em prática eu tenho por exemplo uma mesa de desenho porque eu gosto de desenhar no computador e eu tenho feito então umas aulas que basicamente metade da aula eu passo desenhando um organismo para no final atribuir algum conteúdo a esse desenho meus alunos gostam porque eles ficam opinando muitos estão fazendo junto no caderno então eu tenho feito um momento mais de olhar artístico para a ciência que para mim sempre foi uma coisa que eu sempre quis fazer mas na sala de aula é muito mais difícil porque não sei não tenho tanta estrutura quanto eu tenho aqui na minha casa mas enfim eu acho que isso é uma válvula de escape que eu tenho e infelizmente isso estava sendo visto como uma coisa produtiva nossa olha como esse professor faz a aula não deixa nada a dever para a aula em sala de aula que eu recebi um elogio esses dias claro que eu fiquei feliz porque eu sou um biscoiteiro desgraçado mas no fundo no fundo eu fico meio pensando e aí só porque a minha aula parece mais uma aula com lousa ela é uma aula melhor qual que é esse parâmetro que a gente está usando para quem está sendo bom professor quem está dando boas aulas enfim eu acho que se fosse uma coisa de nossa olha que a abordagem mais sensível para olhar para a ciência olha que a abordagem mais sei lá artística eu ficaria mais feliz mas enfim eu fiquei feliz de qualquer jeito já expliquei o porquê mas enfim isso tem sido a minha válvula de escape eu eu realmente concordo com a Camila que o ano letivo de 2020 para mim poderia ser cancelado não cancelado assim tipo ah todo mundo perdeu mas pô vamos repensar a gente vai tentar manter a mesma coisa não vai dar não vai dar gente então vamos meu diminuir essa carga vamos colocar uma coisa que dê para fazer uma coisa porque parece que a gente está tentando ah não vamos segurando que quando passar a gente recupera a gente não vai ficar tão para trás e gente vamos assumir que já não vai passar tão simples não vai passar tão simples não vai passar agora então vamos aceitar as fases do luto a gente está em negação ainda a gente está muito em negação eu acho que não vai ser saudável para ninguém quando chegar em novembro e as pessoas notarem putz é isso não foi pô é né pô trabalhamos pra caramba né é sabe então vamos sentar refletir aí o que a gente pode fazer para não ser um ano letivo totalmente perdido né acho que não é a solução mas também não é a solução tentar transformar a internet na nova na nova escola né não tem como não tem como falta muita coisa falta muito plugin no Google Chrome para transformar o Google Chrome numa escola talvez fique até confuso a minha fala já peço desculpas antecipadamente mas é muita coisa passando esses dias eu vi vários textos falando um pouco sobre o coronavírus e fazendo uma romantização do momento de que é o momento de a gente se reinventar e o corona chegou para mostrar que a gente tem que mudar as relações e eu vou ser bem sincero com vocês me incomodam um pouco muito esses textos um pouco um pouco eu acho que tem muita coisa que a gente pode tirar de positivo realmente de repensar mas não é por conta do coronavírus que isso deveria acontecer sabe eu acho que a gente está vivendo no meio de uma pandemia número de mortes aumentando todo momento o Brasil virando um novo epicentro da doença o presidente responsável enfim não quero nem me alongar falando muito dele mas é um momento que o mundo está vivendo bem diferente e a gente não pode parar realmente e achar que tudo vai ser normal num dia você estava na escola no outro dia tem 10 pessoas dentro da sua casa tendo que revezar um celular para conseguir acessar os conteúdos então acho que a gente continua nesse modo de que a gente tem que estar produzindo a todo momento então você está em casa aluno você tem que produzir na sua casa a mãe pai vocês estão em casa ou de home office tem que continuar produzindo isso sem falar dos milhões de trabalhadores que enfim não podem estar em casa por N motivos né desde os informais que não tem renda porque o nosso presidente demora para liberar a renda desculpa não queria falar desse cara de novo mas é é um momento não assim é um momento que eu tenho certeza que eu vou olhar para trás daqui a alguns anos ou talvez daqui a dias ou semanas e vou pensar cara que maluco isso tudo que a gente está vivendo acho que assim obviamente o governo brasileiro é um caso a parte a gente enfim está perdido mas é muito louco você pensar falar assim caramba 2020 o mundo caindo os caras enterrando galera em cova coletiva e a gente preocupado se ele vai estar aprendendo que a planar estreta por célula flama sabe é um modo de produção ainda que para mim não faz sentido de novo não quero dizer que a gente tem que os alunos tem que parar tem que todo mundo ficar em casa acho importante que a gente continue com algumas atividades sim mesmo escolares acho legal que os alunos tenham roteiros de estudo tenha momentos para conversar em grupo mesmo algumas algumas matérias mesmo para eles desenvolverem conteúdos mas acho que a forma como tem sido feita em muitos casos é muito muito assustador a minha escola particularmente tem feito de uma maneira que eu acho que tem sido bem legal mas é isso é uma escola no meio de várias e mesmo assim tem coisas na minha escola que talvez ela não esteja fazendo da melhor forma acho que isso pegou todo mundo de surpresa mas o corona mais do que romantizar ele está escancarando todas as desigualdades que existem no nosso planeta na verdade acho que quando a autora coloca no texto que ela não quer que o filho dela tenha vantagem porque ela tem um computador frente ao aluno da escola pública o filho dela tem vantagem no ensino regular sabe quando eles estão em sala de aula porque tem escola pública que não tem teto então não é o coronavírus que está fazendo com que a escola particular tenha vantagem isso já acontece desde sempre o que ela está fazendo é escancarando e agora essa vantagem está sendo em escala logaritma então sei lá talvez eu tenha me perdido um pouco no meu raciocínio mas eu acho que é muito louco tudo isso que está acontecendo é realmente isso é doideira só uma nota só uma nota aqui falando olha que bonito ele encontrou a ciência na arte olha como ele está tirando o melhor tirando o melhor nada isso é só redução de dano a gente está tudo mal mesmo todo mundo ruim mas a gente tem que reduzir o dano é isso não é uma coisa positiva do coronavírus não a gente está deixando uma coisa menos negativa o saldo total é negativo mais de 7 mil pessoas mortas é um saldo negativo não importa o contexto não importa é uma coisa negativa e eu não estou falando nossa olha que bonito não sei o que não eu estou extremamente infeliz dentro da minha casa mas tentando ficar menos infeliz e é isso acho que é isso o Caramelo mandou bem é redução de danos o que a gente tem que fazer nossa eu estou até mais leve depois de falar eu estou até mais leve eu estou mais leve que bom eu entrei aqui falando mano eu vou esculachar aqui falar que nossa não a vida é horrorosa não sei o que mas não eu estou me sentindo melhor um pouco melhor redução de danos é assim eu entendo que as realidades são completamente diferentes mas de fato a gente recebeu uns elogios de famílias e pais essa semana na escola e é muito legal isso não perceber que a escola tipo a escola que eu trabalho ou que qualquer pessoa trabalha pô a gente está dando disciplina e conteúdo para os alunos a escola é uma das partes mais importantes da vida de uma pessoa sabe todo mundo está ligado na escola de alguma maneira seja ou estudando ou o filho estuda assim não existe uma pessoa que não está ligada com a escola hoje em dia então é importante a gente entender como que essa instituição escola está funcionando e está ajudando na vida das pessoas nesse período então antes da gente fazer o disco de ouro eu só queria novamente agradecer as pessoas que mandaram áudio para a gente todas as pessoas que contribuíram eu só queria aproveitar e falar aqui um trecho de uma mensagem de texto que a gente recebeu a gente tocou algumas de áudio mas a gente recebeu duas mensagens de texto uma da Tamires Dornelas que ela fala que ela é professora da rede federal e a escola dela optou por não desenvolver nenhuma atividade porque os alunos ela entende que os alunos não poderiam desenvolver por conta do que a gente está vivendo e por conta do acesso então a escola dela optou por não fazer e também a gente recebeu da nossa apoiadora Paola que a mãe dela a Nilcea também defende a ideia de que a casa é casa e que a gente tem que parar um pouco de pensar que esse controle da distância essa aprendizagem que deveria acontecer na escola vai acontecer num ambiente online sem calor humana então deixo essas duas aqui mas agradeço também todas as pessoas que enviaram áudios pra gente inclusive quem quiser enviar qualquer mensagem pra gente já sabe como fazer então vamos pro disco de oro rapidinho? Bora Bora Alguém quer puxar? Ah, eu puxo Tá, eu tenho uma só tem várias coisas que eu assisti nessa Netflix Tem duas então Duas Uma é infelizmente agora não tá mais de graça mas o Caixa Belas Artes que agora é Petra Belas Artes ele tem um serviço de streaming e é um dos lugares que eu mais gosto de ir durante a minha semana era uma rotina que eu tinha ir assistir um filme e eles tem uma coleção bem legal é um acervo que não é grande o que é ótimo e todos tem uma análise um vídeo curto falando do contexto então ajuda a entender um pouco do cinema mais alternativo Não, desculpa acho que nem todo mundo conhece mas é o que você falou é um cinema bem alternativo mesmo por exemplo eu tive acesso ao catálogo e eu dei uma lida e se eu conhecia 10% dos filmes era muito assim então é bem legal pra quem curte cinema mais alternativo mesmo Exatamente É, e é uma boa coleção é isso que eu gosto não gosto de ter muita opção quando eu não quero escolher eu vou lá eu pego um filme e vejo numa boa e a outra coisa é a série Eu Nunca da Netflix Ah, eu recomendei isso no episódio que a gente gravou hoje à tarde Pô então eu vou recomendar então eu não vou recomendar nada não eu vou recomendar que a Netflix está com os filmes do Estúdio Gui que são lindos Princesa Mononoke é o primeiro pra você ver caso você nunca tenha visto e depois o Meu Vizinho Totoro beleza eu vou recomendar eu vou recomendar o livro A Peste do Albert Camus eu não sei se tem gente que acha que não é uma boa ler ele agora por conta de tudo isso que a gente está vivendo mas eu estou achando bem reconfortante porque pra quem não sabe ele vai descrever uma peste que vai afetar uma cidadezinha e os sentimentos que ele descreve durante essa epidemia é exatamente tudo que a gente está passando no Brasil agora e eu estou achando reconfortante não sei se saber conseguir ler sobre esse sentimento saber que não sou só eu que estou sentindo isso então eu vou ler um trechinho posso? que eu achei bem legal sobre esse aspecto de negação que a gente está vivendo então ele fala assim apesar desses espetáculos inéditos parece que os nossos concidadãos tinham dificuldade em compreender o que lhes acontecia havia os sentimentos comuns como a separação ou o medo mas continuavam a colocar em primeiro plano as preocupações pessoais ninguém aceitara ainda verdadeiramente a doença a maior parte era sobretudo sensível ao que perturbava seus hábitos e atingia seus interesses impacientavam-se irritavam-se e esses não são os sentimentos que se possam contrapor à peste a primeira reação por exemplo era culpar as autoridades e eu acho que a gente vê isso cada vez que você vê o governo as autoridades do governo por exemplo do estado tentando colocar restrições maiores com relação a quarentena com relação ao lockdown com relação ao uso de máscara que vai se tornar obrigatório a partir de quinta-feira agora você vê gente indo pra rua e falar que é só uma gripezinha que não vai pegar nada então é assim eu achei cada página que eu leio eu falo caraca é exatamente esse sentimento que eu tô vendo e aí eu fico grifando o livro tipo eu tô curtindo bastante mas se você mas eu acho que ele fica mais pesado pro final porque ele vai também falar sobre o grande número de mortos tudo isso que a gente tá vivendo no Brasil e vai viver ainda talvez mas se você quiser pode ser uma dica bom Camila cada vez que você fala eu só fico mais feliz de ter te conhecido cara eu vou dar as minhas dicas aqui a primeira dica é um podcast chamado provosquete eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra mas é um podcast de pessoas que eu conheço que eles estão lançando agora os primeiros episódios eu ouvi um chamado especial quarentena nas escolas é muito legal então quem puder dar essa força vai estar o link também na postagem e uma série da Netflix que eu assisti recentemente por uma indicação de uma amiga minha eu não botava muita fé na verdade mas eu me surpreendi e tô pirando na série que é a série Dark é uma série alemã e ela aborda um pouco viagem no tempo e eu curti demais mais do que eu achei que eu curtiria então se alguém já assistiu pelo amor de Deus entra nas redes sociais fala comigo que eu quero conversar sobre milhões de teorias hipóteses que eu tenho na cabeça tá bom? é isso bom, só pra finalizar esse episódio então agora sim de vez queria nunca é demais agradecer as pessoas que participaram e também indicar os outros episódios que nós da Luciência gravamos sobre enfim vários temas relacionados a coronavírus covid vão sair mais episódios ainda já gravamos e ao longo das próximas semanas a gente vai liberando tá bom? era isso obrigado pessoal obrigado Camila obrigado Caramelo obrigada gente foi bom fazer esse desabafo coletivo com vocês é sempre bom bom, então nos vemos em breve ou quando tivermos mais fichas oi você oi 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 coisa oi oi